O que você gosta de fazer para reabastecer suas energias? É o vídeo de hoje, hoje eu tô aqui com o meu filho, batendo uma bolinha, jogando. Arremessa aí, Gabriel, vamos ver como é que você tá, hein? E aí, moleque, é isso aí, ó. O importante é você estar conectado com as pessoas e as situações ao seu redor. Assiste o vídeo de hoje e você deixa seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você gosta de fazer para reabastecer suas energias. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza, mais uma sacada de liderança junto com o... Eu, o Gabriel. E hoje a gente veio fazer um vídeo, nós estamos aqui na quadra do nosso prédio. E as pessoas dizem assim, ah, Júnior, você mora num prédio, e o que você pode fazer para se divertir? A gente tem oportunidade de estar aqui no prédio, tem uma quadra, e nós vamos bater um pouco de bola, jogar um basquete, jogar bola, certo? Porque é importante tirar um momento para se divertir, para poder reabastecer as energias. A gente passa a semana toda trabalhando, é importante você entender. Se você não viu os vídeos dessa semana, durante essa semana eu falei sobre vários assuntos, falei sobre gerações, falei sobre fazer aquilo que não gosta, porque eu falei sobre resiliência, eu falei sobre carteira de trabalho, o que eu vou fazer quando eu tenho um líder que é um baby boomer, como é que eu faço com isso tudo. Falei também sobre três coisas importantes para um trabalho em equipe, vai lá, dá uma olhada. E no vídeo de hoje eu coloco aqui uma coisa super importante, reabasteça suas energias, para que você possa voltar na segunda-feira com disposição, vigor, obrigado por gostejar, com vigor, disposição, e possa realmente oferecer a sua melhor versão. Eu daqui hoje vou bater uma bola com o meu filho, vou me divertir um pouco, e daqui a pouco vou encontrar a Mariana, a gente vai competir um pouco também, né? Você vai perder. Competir sempre é importante, porque se eu não tiver um instinto de competição também, chances são que eu vou viver uma vida um tanto passiva, saiba equilibrar a sua vida, reabasteça suas energias, e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança, até mais. Muito bem, você deve estar se perguntando, Júnior, você só se divertiu? Não, cara, descobri agora que eu tenho que ir no supermercado, cara. E tá aí uma das coisas que eu não gosto de fazer, é ir no supermercado. O que eu faço pra fazer minha ida no supermercado rápida, já que eu não gosto de ir ao supermercado? Eu simplesmente levo tudo anotado, porque se não, eu vou chegar lá e vou ficar andando, corredor a corredor, escolhendo coisas a coisas. Pode ser que eu traga aquilo que não é necessário e esqueça o que for essencial. Abasteça-se durante o fim de semana e até mesmo quando você vai fazer aquilo que você não gosta. Tchau!